Se querer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo. Se querer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo. Rega pra cima, coloquei ti! Agora é diferente. Se você não me quer mais, tem nada que eu diga vai te fazer. Não sei voltar atrás, que o errado sou eu. E aí? Como que eu perco o amor da minha vida, meu Deus? Se querer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo. Se querer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo. Se querer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo. Se querer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo. Agora é diferente você Não me quer mais E nada que eu diga vai passar Você voltar atrás E o errado sou eu E o vazio foi meu Como eu perco o amor da minha vida, meu Deus Se quer ir embora, eu deixo Mas antes de dar só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes de dar só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes de dar só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes de dar só mais um beijo No bancadão e no partidão Só mais um beijo Só mais um beijo Só mais um beijo Só mais um beijo Tem como eu votar pra você Tem como eu votar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo que quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Saudade Tem nome Sou eu Meu coração Meu coração Meu coração Volta comigo, tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, fique comigo Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer, faz tempo que quero falar com você Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar, só me escuta e deixa eu terminar Saudade, em nome sou eu, meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu, tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo Vem comigo Recordo quente Valeu! Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando seu estresse Alô, Jena! Se ele descobre a barquinha que eu deixei no seu cordote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando seu estresse Imagina se ele descobre A barquinha que eu deixei no seu cordote No seu cordote Galera de tudo Galera de salto, aquele abraço Meu parceiro Danilo Carreiro Isso é moral Simba! Minha amiga dela Toda a galera do interior de São Paulo Pelo abraço Mandando ele ser bem Pro bolo quente É show! É show! Valeu! Que vejo você ficar nesse bar Vem logo me procurar Meu corpo reclama Minha cama te chama Vem logo pra me amar Que vejo você ficar nesse bar Vem logo me procurar Vem logo me procurar Meu corpo reclama Minha cama te chama Vem logo pra me amar Hoje eu estou sozinha Só querendo ser o amor Dá a sua dinha pra mim Será que vai rolar? Uma mulher também pode ser desenrolada Se você é safadinha Sou garota a safado Uma mulher também pode ser desenrolada Deixa louco assim Vem aqui pra minha casa Já estou ficando louca Querendo o seu amor Já faz tempo sem você Preciso do meu calor Não some amor Não some amor Não some amor Preciso de você Sentir o seu calor Não some amor Não some amor Não some amor Não some amor Preciso de você Sentir o seu calor Te vejo você ficar nesse bar Vem logo me procurar Meu corpo reclama Minha cama te chama Vem logo pra me amar Vem logo pra me amar Em vez de você Ficar nesse bar Vem logo me procurar Meu corpo reclama Minha cama te chama Vem logo pra me amar Hoje eu estou sozinha Só querendo ser o amor Dá a sua dinha pra mim Será que vai rolar? Uma mulher também pode ser desenrolada Se você é safadinha Sou garota a safado Uma mulher também pode ser desenrolada Deixa louco a cidade Vem aqui pra minha casa Já estou ficando louca Querendo o seu amor Já faz tempo sem você Preciso do seu calor Não some amor Não some amor Não some amor Não some amor Preciso de você Sentir o seu calor Não some amor Não some amor Não some amor Preciso de você Sentir o seu calor Não some amor 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 Tô muito mais querendo dizer Eu tô morrendo de saudade de você Eu tô morrendo de saudade de você É hora do céu não fechar o batalhinho O que me resta agora é um abirote no posto de gasolina E na verdade eu nunca venho pra te esquecer Apagar dentro do copo de uísque a água E sua causa não tem a beber Pra tirar o gosto do seu beijo eu tô comendo água Atenda aí amor Me fala alguma coisa antes que eu me perder Ao menos um alô O copo vajo na mão também tá querendo dizer Atenda aí amor Me fala alguma coisa antes que eu me perder Ao menos um alô O copo vajo na mão também tá querendo dizer Eu tô morrendo de saudade de você Eu tô morrendo de saudade de você E na verdade o meu problema é que pra te esquecer Apagar dentro do copo de uísque a água E sua causa não tem a beber Vai tirar o gosto do seu beijo eu tô comendo água Atenda aí amor Me fala alguma coisa antes que eu me perder Ao menos um alô O copo vajo na mão também tá querendo dizer Atenda aí amor Me fala alguma coisa antes que eu me perder Ao menos um alô O copo vajo na mão também tá querendo dizer Eu tô morrendo de saudade de você Eu tô morrendo de saudade de você Show! Olha o quente! No pancadão E no partidão Onde mais? É! É! Inseito! Uh! 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 Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Ah! Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te chamar de papaizinho quando você precisar Vou te amar 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 Vou te chamar de papaizinho quando você precisar É pra dançar Por robo quente Ao vivo Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Vem me procurar Ah! Ah! Vou te amar Vou te amar Ah! 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 Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te chamar de papazinho Quando você precisar Ao vivo! Olha o quente! No bancadão e no batidão Vem! Ainda sinto o teu cheiro Ao amanhecer Eu sei você As noites são tão frias Preciso me conter Te vejo no espelho Te vejo em todo lugar Eu sinto o meu sonho contigo Preciso te encontrar Meu amor Por onde andarás? Será que ainda sente saudades Da nossa forma de amar? Onde estás? Pra de volta esse amor A saudade bate o meu peito A minha paz acabou Onde estás? Por onde andarás? Quero te encontrar Oh meu amor Ainda sinto o teu cheiro Ao amanhecer Eu sei você Eu sei você As noites são tão frias Preciso me conter Te vejo no espelho Te vejo em todo lugar Eu sinto o meu sonho contigo Preciso te encontrar Preciso te encontrar Onde estás? Onde estás? Pra de volta esse amor A saudade invadiu meu peito A minha paz acabou Onde estás? Onde estás? Por onde andarás? Quero te encontrar Oh meu amor Quero te encontrar Quero te encontrar Amor Quero te encontrar Amor 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 Esse soninho é diferente, quero ver você fazer Todo mundo tá fazendo, só tá faltando você Prepara o celular pra gravar o Tik Tok Simbora, coloquei, solta aí que eu quero ver Vai jogando, de ladinho, de ladinho Vai jogando, de ladinho, de ladinho Vai ficando, rebolando sem pé Vai jogando, de ladinho, de ladinho Vai jogando, de ladinho, de ladinho Vai ficando, vai descendo sem pé Esse soninho é diferente, quero ver você fazer Todo mundo tá fazendo, só tá faltando você Prepara o celular pra gravar o Tik Tok Simbora, coloquei, solta aí que eu quero ver Vai jogando, de ladinho, de ladinho Vai jogando, de ladinho, de ladinho Vai ficando, rebolando sem pé Vai jogando, de ladinho, de ladinho Vai jogando, de ladinho, de ladinho Vai jogando, de ladinho, de ladinho Vai ficando, vai descendo sem pé Vai jogando, de ladinho, de ladinho Vai jogando, de ladinho, de ladinho Vai jogando, de ladinho, de ladinho Vai jogando, rebolando sem pé Sendo sem parar Dizendo que eu sou sua ex Mas o privado a conversar é outra Eu quero ouvir dizer isso na cama Quando a gente tirar a roupa Você fica louco Até parece a primeira vez Você fica louco Até esquece que já sou sua ex Me superou, porra nenhuma A saudade bate quando toma uma Me superou, porra nenhuma Você ainda me ama, então se aduma Me superou, porra nenhuma A saudade bate quando toma uma Me superou, porra nenhuma Você ainda me ama, então se aduma Dizendo que eu sou sua ex Mas o privado a conversar é outra Eu quero ouvir dizer isso na cama Quando a gente tirar a roupa Você fica louco Você fica louco Até parece a primeira vez Você fica louco Até esquece que já foi sua ex Me superou, porra nenhuma Me superou, porra nenhuma A saudade bate quando toma uma Me superou, porra nenhuma Você ainda me ama, então se aduma Assume, bebê Ja, 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 ja É, dizendo Então, se aduma Você fez tudo o que eu pedi pra não conseguir Conseguiu me tentar logo pra você Eu fico aqui na linda, no seu lugar E só caminhar, eu errar Você deixou seus olhos, não vou ouvir Mas o beijo mudou e acordou em desespero Naufragou com seus próprios erros Tão dizendo, por aí, que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo, por aí, que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive O pouco é o nome, louro Obrigado a mostrar, gatão Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos Se fez de mudo e acordou em desespero Naufragou com seus próprios erros Tão dizendo, por aí, que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo, por aí, que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive O pouco é o nome, louro Obrigada, pois traga tudo Vem comigo assim, ó Vem comigo assim, ó Vem comigo assim, ó Vem pro meu piseiro Mandelê vai cantar A nossa festa que é massa Tem pressa, bagaça Poeira vai segurar Vem pra mim Eu quero tanto você aqui Dançando com o nosso topo em mim O sol nasce e nós todos aqui Eu quero tanto você aqui Dançando com o nosso topo em mim O sol nasce e nós todos aqui Vem pra mim É isso aí Se você gostar do chamego Vem pro meu piseiro Randelei vai cantar A nossa festa aqui é massa Vem pra essa bagaça Poeira vai subir Vem pra mim Eu quero tanto você aqui Dançando com o nosso topo em mim O sol nasce e nós todos aqui Eu quero tanto você aqui Dançando com o nosso topo em mim O sol nasce e nós todos aqui Vem pra mim O seu produções Alô, Darlete E Darlene Valeu, gente Galera aí da Bahia De Itaim Tamo junto Tamo junto Valeu Tchau 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 Não me ligue mais Prefiro a minha paz Tchau 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 Quero me lembrar a você O seu tempo passou Vejo pra mudar e não mudou Você gerou me amar e não me amou Mas tudo que me prometeu que não ia fazer Que era verdade o que falavam de você Se você me ligar, eu posso até atender E dizer alô, eu não quero mais você Não me ligue mais Prefira minha paz Joga fora e me lembrar a você O seu tempo passou Vejo pra mudar e não mudou Você gerou me amar e não me amou Mas tudo que me prometeu que não ia fazer Que era verdade o que falavam de você Se você me ligar, eu posso até atender E dizer alô, eu não quero mais você Música Música Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor E dei só que respirar Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Quando estou em silêncio Ainda recordo Quando encontro com alguém Pra desabafar E distrair os meus pensamentos Até em meus sonhos Eu consigo ver lá Tem coisas que a gente Deixa pra trás Mas um dia tá mais sofrendo Não quero chorar Eu vou evitar Esconder até dos meus amigos Pra tirar você de vez do meu coração Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor São flores para o meu amor E dei só que respirar Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Quando estou em silêncio Ainda recordo Quando estou com alguém Pra desabafar E distrair os meus pensamentos Até em meus sonhos Eu consigo ver lá Tem coisas que a gente Deixa pra trás Mas um dia tá mais sofrendo Não quero chorar Eu vou evitar Esconder até dos meus amigos Pra tirar você de vez do meu coração Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor E dei só que respirar Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Você um dia eu voltar a tree Música Música E baixo Música Música Andou falando por aí que já me esqueceu Que já refez a sua vida e a culpada sou eu Pois toda madrugada toca o telefone Você bebe a saudade, olha lá o meu nome E copa um copo, fica imaginando a tua culpa Aquele momento louco rasgando sua roupa Parece que aprendeu que cachaça não mata Traz o nome e a saudade é essa que maltrata Eu te falei que ia se arrepender se você me deixar Me jogue a virar, me jogue a virar Vai vir pra esquecer e aprender a amar Me aprender a amar, me aprender a amar Eu te falei que ia se arrepender se você me deixar Me jogue a virar Vai vir pra esquecer e aprender a amar Me aprender a amar, me aprender a amar Eu tô falando por aí que já me esqueceu Já brilhou a vida com o fato sou eu Pois toda madrugada foto o telefone Cancei, bebe e a saudade só mal E copo, copo, imaginando a minha boca Aquele momento louco rasgando minha roupa Parece que aprendeu que cachaça não há Mas todo nome é saudade, é essa que maltrata Eu te falei que ia se arrepender se você me deixar E o jogo ia virar, o jogo ia virar Vou viver pra esquecer e aprender a amar E aprender a amar, e aprender a amar Eu te falei que ia se arrepender se você me deixar E o jogo ia virar, o jogo ia virar Vou viver pra esquecer e aprender a amar E aprender a amar, e aprender a amar E o jogo ia virar, o jogo ia virar, o jogo ia virar Transcrição e Legendas Pedro Negri